Oi Valentão! Opa! Oh! Tu gosta do rock'n'roll? Uhum! Eu gosto dessa aqui ó! Boa! Boa! É isso não rapaz! Tô falando de música de homem! Saca aí! Depende! O que que foi? Não foi! Não foi nada não! Nada não! Eu não gostei dessa música não! Não! Pode crer! Depois eu te mostro outra! Tchau! 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 Pica-pau! Oh moleque! Tu colocou sol no suco? Nossa Valentão tem sal mesmo! Ainda bem que foi você que tomou! Deve estar horrível isso ai eca! Como que tu foi confundir açúcar com sal, rapaz? É que eu coloquei açúcar na lata de sal e sal na lata de açúcar. Aí na hora de fazer o suco eu esqueci, nem lembrei disso. Pra que essa palhaçada? Hum, foi pra enganar os formiguinhas que tem lá em casa. Mas peraí, bem feito você também, Valentão. Quem mandou você tomar meu suco? Pra meter na mão das coisas que não é sua? Tchau! Coisa feia, Valentão, você não tem vergonha não? O Titi já falou comigo, quando você quiser alguma coisa de alguém, você pede. É só pedir, nem só ir pegando as coisas assim não. Eu e que vergonha! Pô, moleque, foi mal, pô. Tô até com vergonha. Não sei nem onde que eu fui a cara. Pô, tu me arruma um golinho de tó de dar um pedacinho de bolo? Melhor que não! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma